MÚSICA Essa vai pra todos os meus amigos por aí Cê sabe que tem uma grande garota que sempre te apoiou Tipo assim, suportou todas as suas besteiras Então um dia ela não aguenta mais Decide ir embora e você se arrepende de tudo que fez Eu acordei no meio da noite do dia que minha garota não estava ao meu lado Podia jurar que estava sonhando e tu tive que pensar nos anos passados Tentando imaginar o que eu fiz para espetar do errado Porque quando essa garota me deixou a minha vida se colocou caos Eu não posso acreditar que tanto tinha você e deixei sair da minha vida Depois de tudo que te fiz passar e você ainda ficou do meu lado Fazer que machucar o peito é que quebrei seu coração e você era uma grande garota Realmente eu quero andar certo, pois sem você a minha vida é tão... Sofones, mistrone, ai ré não pare, pare o maior Sofones, mistrone, ai ré não pare, pare o maior Visitei o mundo inteiro, pois eu não achei alguém pra suportar o que você passou Mas você fugiu de mim, não conseguiu saber da minha vida, acreditando em outro amor E agora eu vou gritar pro mundo ouvir, que não há ninguém que eu quero tanto assim Você é a garota que pedi adeus, mas eu tô tanto assim Sou zonin, 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 I have a party, party o maior Sou zonin, 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 I have a party, party o maior Não me deixe sozinho, eu não pensei que pudesse partir Apenas quero que você me ligue, pare garota de brincar assim Volte logo pra casa, eu não vou mais se maltratar Eu quero apenas que a gente dê certo, eu nunca desejei te machucar Sou zonin, 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 I have a party, party o maior Sou zonin, 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 I have a party, party o maior Sou zonin, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que tu caiu, eu tiro o saco Cheio de carinho, de matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu ficar no meu estilo Vai bem, tremorosa A inato, funk, poderosa Olha, Didi, amante, nos envolve, nos vacina Agita o salão Balança, gostoso, requebrando até o chão Minha capta doida, rodilda, beijo na boca Deixar teu corpo inteiro, te deixar muito louca É, vem, vem dançar, imprime o seu corpozão Balança, bem gostoso, requebrando até o chão Granulosa, a inato, funk, poderosa Olha, Didi, amante, nos envolve, nos vacina Agita o salão Balança, gostoso, requebrando até o chão Granulosa, a inato, funk, poderosa Olha, Didi, amante, nos envolve, nos vacina Agita o salão Balança, gostoso, requebrando, requebrando Glorosa, a inato, funk, poderosa Olha, Didi, amante, nos envolve, nos vacina Agita o salão Balança, gostoso, requebrando até o chão Granulosa, a inato, funk, poderosa Olha, Didi, amante, nos envolve, nos vacina Agita o salão Balança, gostoso, requebrando até o chão Brindinha, moreminha, usai, loirinha Me deixa doidinho Quando doça, tremidinha O funk do meu rio Se espalhou pelo Brasil Você que não gostava Quando ouviu, não resistiu Granulosa, a inato, funk, poderosa Olha, Didi, amante, nos envolve, nos vacina Agita o salão Balança, gostoso, requebrando até o chão Mulheres saradas, lindas, perfumbrantes Corpo de zereira Olha, bem excitante Se tudo curte o funk Pode, creta de bobeira Bote uma fé, que é esperto, requebrando E a massa, panqueira Granulosa, a inato, funk, poderosa Olha, Didi, amante, nos envolve, nos vacina Agita o salão Balança, gostoso, requebrando até o chão Granulosa, a inato, funk, poderosa Olha, Didi, amante, nos envolve, nos vacina Agita o salão Balança, gostoso, requebrando até o chão Tocamos para agora Rodizinho para a galera, tá bom? Música 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 É fogo, é fogo, a Naíra tá no barro sua esquentando É fogo, é fogo, é fogo, que sabe bem que o sono fogo É fogo, é fogo, a Naíra tá no barro sua esquentando Eu passei na Tailândia pra dançar o tamborê Cadê você? Cadê você? Vou tentar a Bahia pra curtir o tamborê Cadê você? Cadê você? Eu trouxe pra você uma novidade É coisa de louco e você vai ver Tá na vontade do mundo em parte de toda cidade Passando o retorno do super cadeiro É fogo, é fogo, é fogo, que sabe bem que o sono fogo É fogo, é fogo, a Naíra tá no barro sua esquentando É fogo, é fogo, é fogo, que sabe bem que o sono fogo É fogo, é fogo, a Naíra tá no barro sua esquentando O meu inglês já tá na área, essa aqui vai pegar fogo Temperatura sobe, não tem como controlar Perto, muita alegria, não precisa de poder Quando a pressão aumenta, você pode se jogar A Maíra já tá na área, o saque vai pegar fogo Temperatura sobe, não tem como controlar É tudo de alegria, não precisa de poder Quando a pressão aumenta, joga! É fogo, é fogo, é fogo Que sobe muito o som do É fogo, é fogo A Maíra tá no bar, não tô enquetando É fogo, é fogo, é fogo Que sobe muito o som do É fogo, é fogo A Maíra tá no bal, não tô enquetando Vacina, tá aí, onde apareçaram o pandoreto? Cadê você? Cadê você? Vou preparar a Bahia pra curtir o som do lento Cadê você? Cadê você? Eu trouxe pra você uma novidade É coisa de louco e você vai ver Tá na boca do povo, invadindo toda a cidade Causou do revoluço, verdadeiro parede É fogo, é fogo É fogo que sobe muito o som do É fogo, é fogo A Maíra tá no bar, não tô enquetando É fogo, é fogo É fogo que sobe muito o som do É fogo, é fogo A Maíra tá no bar, não tô enquetando É fogo, é fogo É fogo, é fogo Que sobe muito o som do É fogo, é fogo A Maíra tá no bar, não tô enquetando O que que você foi fazer comigo? Me fez provar o meu depois de outro Eu tento te esquecer, mas não consigo Penso o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti À noite sinto falta do teu beijo Mas quando chega a hora de dormir Saudade vem Me deitar do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem Me deitar do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Eu já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu Sei lá Volta sempre alguma coisa Tô lá pra mim O que está? É que eu comparo cada beijo Com o beijo que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade vem Me deitar do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem Me deitar do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Eu já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu Sei lá Volta sempre alguma coisa Tô lá pra mim O que está? É que eu comparo cada beijo Com o beijo que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade vem Me deitar do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem Me deitar do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem Me deitar do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem Me deitar do meu lado em teu lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não queira eu vou te amar E galera Essa linda minha irmã É o bem querer Valeu por mim Eu tô sofrendo Eu tô morrendo Eu tô correndo Eu tô correndo atrás da minha namorada Eu tô chorando Eu tô me arrastando Cala essa boca Você tá muito enganada Eu tô sofrendo Eu tô morrendo Eu tô correndo atrás da minha namorada Eu tô chorando Eu tô me arrastando Cala essa boca Você tá muito enganada Tá pensando que já é donado Meu bem querer Só porque te olhei Não quer dizer que eu quero amar você Joga Amor, amor Se pensa que é essa Só me chama que eu vou Se você quiser É só pedir que eu tô E que eu não resisto Se é poder de sedução Amor, amor Se tocar de uma vez E tentar entender Diz que desse jeito Eu vou te exercer Entre o meu corpo Bate forte Um coração Comigo não Vamos embora Coríntia Valerê Oi Poderosa Atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Só tô dançando Tô te papando Não significa que eu estou me apaixonando Poderosa Atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Só tô dançando Tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é donado Meu bem querer Só porque te olhei Não quer dizer que eu quero amar você Pra cima Amor, amor Se pensa que é essa Só me chama que eu tô Se você quiser É só pedir que eu tô E que eu não resisto Se é poder de sedução Amor, amor Se tocar de uma vez E tentar entender Diz que desse jeito Eu vou te exercer Entre o meu corpo Bate forte Um coração Comigo não Comigo não Poderosa Atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Só tô dançando Tô te papando Não significa que eu estou me apaixonando Poderosa Atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Só tô dançando Tô te papando Não significa que eu estou me apaixonando E galera É essa linda, meu irmão É o bem querer Valeu, bonita Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz Eu quero amor Diga Vai Nada de tristeza Nem de Eu só tô indo Gostoso de se ver Essa vida boa Corre-me pelas costas Se for do corpo Cantando pra valer Solte essa cabeça Acelere o coração Hoje eu tô querendo Falar de coisa boa Hoje eu tô querendo Gostar mais de você Vamos balançando Que eu tô me sacando Hoje só não dança Quem gosta de sofrer Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza Nem de dor Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza Nem de dor Fecha bem Tá tudo certo Mostra dançando Na bendita De coração aberto Fecha bem Deus não perdoa Vamos pensar positivo Que essa vida é muito boa Então não me conte os seus problemas Hoje eu quero paz Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza Nem de dor Fecha bem Tá tudo certo Nós tô dançando Na bendita De coração aberto Fecha bem Deus não perdoa Vamos pensar positivo Que essa vida é muito boa Então não me conte os seus problemas Diga Tá lindo Bem querer Então não me conte os seus problemas Vai Então não me conte os seus Hoje eu quero paz Eu quero amor Então não me conte os seus problemas Nada de tristeza Nem de dor Não me conte os seus problemas Não me conte os seus problemas Eu quero paz Eu quero paz Vai A CIDADE NO BRASIL Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero traição, quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro, nos tantos de paz, quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Brasil é lei, porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Sou pragueiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais dinheiro Sou pragueiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais dinheiro Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero traição, quero namorar, quero mais alegria Quero Floripa e as ondas de larga, quero Noronha e as coisas do mar Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Brasil é lei, porque sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Porque sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Sou pragueiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais do que Sou pragueiro, sou brasileiro, sou solteiro, quero mais do que Xalalalalalalala Xalalalalala 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 Xalalalalalalala Sou pragueiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais meninas de Minas Gerais Sou pragueiro, sou guerreiro, sou solteiro, eu sou brasileiro E quero muito mais Eu sei que a noite praia não sobe e serra E que o verão passou, já era Mas que ainda sou louco por você Só penso em você Yeah, yeah Eu sei que amor é flor e a gente rega Que o coração da gente reza Pra bater mais forte por alguém Pra ali a encontrar alguém E eu te encontrei Eu tenho sorte Você é linda De qualquer bandeira Vai! Vou te linar Te abraçar Te deixar a vida inteira Serei seu fã e você pra sempre É a minha estrela Silvão! Vou te linar Vou te linar Te abraçar Te deixar a vida inteira Serei seu fã e você pra sempre É a minha estrela Eu sei que a noite praia não sobe e serra E que o verão passou, já era Mas que ainda sou louco por você Só penso em você Yeah, yeah Eu sei que amor é flor e a gente rega Que o coração da gente reza Pra bater mais forte por alguém Pra um dia encontrar alguém E eu te encontrei Eu tenho sorte Você é linda Você é linda Eu tenho sorte Você é linda Eu tenho sorte Eu tenho sorte Eu tenho sorte É difícil É difícil de encontrar com o parceiro É difícil É difícil É difícil É difícil Forçar do atuado Me atrapalho Me atrapalho Se não for por outro galho Não decalho Não decalho Eu vou força pra salvar Eu me depojo Meu canário Fiquei com seu papagaio Me ver a sua mão Me ver a sua mão E seu amor Me ver a sua mão E seu amor E seu amor Me ver a sua mão E seu amor É difícil de encontrar com o parceiro É difícil 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 Forçar do atuado Me atrapalho Me atrapalho Se não for por outro galho Não decalho Não decalho Eu vou força pra salvar Eu me depojo Meu canário Fiquei com seu papagaio Me ver a sua mão E seu amor E seu amor Me ver a sua mão E seu amor Me ver a sua mão E seu amor E seu amor Me ver a sua mão E seu amor Vai Me ver a sua mão E seu amor E seu amor Me ver a sua mão E seu amor É Me ver a sua mão E seu amor E seu amor Me ver a sua mão E seu amor Fiquei com seu amor É difícil te encontrar com o parceiro, é difícil É difícil, é difícil É difícil te encontrar com o parceiro, é difícil É difícil, é difícil Bolsar do atuado, me atrapalhe, me atrapalhe Se o cocô rogou do gado, não decalhe, não decalhe Eu vou força pra salvar dor E me demorra o meu canário Fique com seu papagaio E o dinheiro é seu amor, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor É, só pra galera lembrar aí das antigas, tá bom? Tevereiro, alegria, muita festa, muita festa, todo dia, o Baracolim, Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passar, os seus dadões tá empurrando todo mundo no swing de massa, e vem a galera, a galera, vem galerinha, tá no clima, mão em baixo eu quero ver você jogar, mão em cima, vó, quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passar, Os seus dadões tá empurrando todo mundo no swing de massa, e a galera, vó, 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 desce, 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 manhã, vai, vem juntinhos, agora sobe, 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 eu quero ver você subir, suba, bonitinho, joga, E essa banda todo mundo tá jogando no meio da traça, e o seu dadão tá empurrando todo mundo no swing de massa, e vem a galera, vó, 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 vó Muita festa, falei o Rosângela Todo dia, tá vendo que eu lembrei Quem pode, pode quem não pode, só comigo na banda passar O som da banda entrando, todo menino sumindo que massa E a galera, oh, a galera Vem galerinha, tá no clima Mãe embaixo, eu quero ver você jogar Então joga Mãe em cima, pra cima Quem pode, pode, quem não pode Sacode, manda a banda passar Estou na banda e tudo, todo mundo, se ninguém maçar E a galera Desce, desce Então desce, vai Vem juntinhos Sobe, sobe, eu quero ver você subir Suar Bonitinho Bora E essa dança, todo mundo tá jogando no meio da traça Estou na banda e tudo, todo mundo, se ninguém maçar E a galera Vai Então vem lambar de aqua na ireca e tá lindo demais, Corinda Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Liga Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar A recortação se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar A recortação se foi, quem um dia só me fez chorar Tá lindo, Corinda É, galera É o Bem Querendo Avenida, meu irmão Você comigo é pá, é mais do que sonhar Amor tão raro de se viver Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer Você comigo é bis, me deixa sempre afim Meu pensamento me leva além Mas tô você entrar na vida pra ficar tudo bem Tudo bem Não quero desgrudar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Já sei que não tem jeito Saber Joga pra cima, tira Abalou, abalou Sacude, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou Isso se quer amor de verdade Abalou, abalou Sacude, balançou Sacude, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou Abalou, abalou Abalou, abalou Abalou, abalou Sacude, balançou Não quero desgrudar de você Coração, é só felicidade Coração, é só felicidade Abalou, abalou Abalou, abalou Coração, é só felicidade Coração, é só felicidade Abalou, abalou Coração, é só felicidade Coração, é só felicidade Coração, é só felicidade Abalou, abalou Coração, é só felicidade Coração, é só felicidade Coração, é só felicidade Abalou, abalou Do bloco Bem querer A Sandra Barros Diretora do bloco Valeu Sandra Galera de Barbosa Formosa Aproveitando E manda um abraço Cadê toda a galera De Cura Santa Maria da Vitória Galerinha de Santana Rapaziada de Barreiras Bom Jesus Dallava Todas as minhas cidades Vizinhas aqui De Coripe Beijão, abraço Pra todos vocês Valeu rapaziada Antes a hora se ia se doer tarde Antes a capa, foto e carte Antes o mundo raso e profundo Antes nada, antes e tudo Quando você tá aqui Antes o mundo Quando você sorriu Antes o filme, a história, o ator Antes o Gabriel, o delirio, o do Antes o filme, o Ronaldo, o britânico Antes tudo que não se pertence Só penso nela, quem é o nome dela É Daniela Só penso nela, quem é o nome dela É Daniela Antes o filme, a gente cantou Antes o pé, o vento, o calor Antes o tempo, o passado, o futuro Antes nada, antes e tudo Quando você tá aqui Antes o mundo Quando você sorriu Tanto se emprego, o salário padrão Tanto se medo, a loucura, a razão Tanto se a moda, se é pego, a rana Tanto se tudo que não tiver Tane Só penso nela, quem é o nome dela É Daniela Só penso nela, quem é o nome dela É Daniela Então vamos embora, canaíra É Daniela É Daniela É Daniela Tanto se a hora, o dia cedo é tarde Tanto se a capa, a porta, o encarte Tanto se o mundo raso, o fundo Tanto se nada Tanto se tudo Quando você tá aqui Tanto se o mundo Quando você sorriu Tanto se o filme, a história, o ator Tanto se a capa, o Danilo, o morô Tanto se fica, o Ronaldo, o Cistane Tanto se tudo Quando você não tiver Tane Só penso nela, quem é o nome dela É Daniela Só penso nela, quem é o nome dela Tanto se o clipe, a banda, o cantor Tanto se o tédio, o vento, a louca Tanto se o tempo, o passado, o futuro Tanto se nada Tanto se tudo Quando você tá aqui Tanto se o mundo Quando você sorriu Tanto se emprego, o salário, o patrão Tanto se o medo, a loucura, a razão Tanto se a moda, o dia, o arroz Tanto se tudo Quando você não tiver Tane Tane Chega mais galerinha do Vem Querendo Vem na frente, vem!